A Metro Goldwyn Mayer apresenta Spencer Trace, Joan Bennett e Elizabeth Taylor em O Netinho do Papai. O Netinho do Papai Versão Brasileira Herbert Richards Ellie! Ellie, depressa! Só temos cinco minutos. Eu já vou descer. Eu quero dizer alguma coisa sobre o que me aconteceu no ano passado. As mulheres talvez não gostem, acham que para os homens é fácil, mas é aí que se enganam. O homem é um mecanismo muito sensível e delicado. Se o tratarem bem, se o lisonjearem, se o azeitarem um pouquinho, ele ficará bom durante anos. Mas se alguém roer a corda, bem, sabem como os homens são. Você trabalha durante anos tentando construir um lar, cuidando da família e então chega um dia esplêndido em que pela primeira vez na vida você sente que está conseguindo se adiantar. As coisas estão tranquilas no escritório, os filhos estão criados, casados ou estão cursando na faculdade e tudo bem. E você para para pensar. Pensa em todas as coisas maravilhosas que gostaria de ter feito na vida se tivesse tido tempo. Então vai pescar. Vai a todos os jogos. Pode até mesmo subir o monte Everest. De qualquer forma, você é o dono do mundo. Começa a se sentir uma mistura de Don Juan e Colombo. E esse é o exato momento que escolhem para pegá-lo. Lembro-me que faz hoje um ano exato. Peguei o trem que normalmente pego. Estava atrasado, como sempre. O dia estava tão lindo que resolvi ir para casa andando desde a estação. Era um daqueles primeiros dias quentes de maio, quando tudo parece ganhar vida. Sentia-me particularmente bem. Como vai? Estava pensando no quanto era feliz. Uma bonita casa já quitada, três filhos criados e uma linda esposa. Ellie! Olá, papai. Olá, rapazes. Olá, senhor. Ellie, já cheguei. Ellie estava radiante aquela noite. Parecia que estava flutuando no ar. Stanley, o que houve? Está atrasado? É que o dia estava lindo. O que é? O cara não pode deixar a mulher? Não terá tempo de mudar de roupa. Temos que sair agora mesmo. Por quê? Para onde vamos? Kay e Buckley nos convidaram para jantar com eles hoje. Ela me ligou de manhã. Disse que tinha uma novidade. Não, acho que Buckley deve ter fechado o negócio com a cadeia de lojas. Aquele negócio de plástico. Não, não deve ser isso. Acho que é alguma coisa mais importante. Mais importante? Isso significa milhões de dólares. Não sei o que pode ser mais importante. Alguma coisa. Nada. Pegue meu casaco, por favor. Boa noite, Tommy. Boa noite, mãe. Boa noite, mamãe. Quem disse que sentia muito que você não fosse, mas teve que convidar os pais de Buckley também. Quem fez a comida? Então, melhor a senhora, a bicarbonata. Capazes, não atrasem a Delilah. Estão caraventos mais engraçadas. Estão, por favor. Delilah pode vir ao cinema. Ben, dê uma carona a ela quando for para o jogo. Delilah, deixe a louça para depois ou vai perder o início do filme. Obrigada, senhora. Tommy, não fique estudando até tarde. Se telefonarem para mim, tome o recado. Stanley, o que é com você hoje? É a primavera. Deve ser. Sim, senhora, é uma época boa. E não é apenas uma época agradável, mas também acho que temos que aproveitá-la. Sabe, você é uma mulher muito bonita. Ah, uma mulher muito, muito bonita. O problema é que nunca vejo você. Chego em casa à noite, você quer que eu veja um buraco no tapete ou que arrume a torneira que está brincando. Não digo que seja a sua culpa, não. Temos que nos esquecer dessas coisas. Temos que esquecer da casa, esquecer de tudo. Temos que fazer uma viagem. Não há razão para não fazermos. Somos livres. Como no início do nosso casamento. Antes de quem nascer. Só que agora não somos validos. Podemos ir à Europa. É melhor sabermos o que nossa filha tem a nos dizer. Ah, Honolulu. Que tal Honolulu? É um lindo lugar. O que acha, Ellen? Já veremos. Ah, é claro. A praia de Waikiki. O luar de Waikiki. Flores, ula ula, romance. Vou ligar para a agência de viagens amanhã de manhã para acertar os detalhes. Olá, pessoal. Olá, querida. Lá estava ela, a minha querida. A querida do meu coração. Eu ainda não acreditava que ela era uma mulher casada. Para mim, ainda parecia uma menina brincando de casinha. E você, está se sentindo bem? Sim, está bem. Olha só para ela. Veja a sua aparência. Obrigada, papai. E ele, como está tratando? Oh, bem. Sente falta de mim? Nem se fala. Olá, olá. Eu estava cheio de ternura e bondade humana nesta noite. Eu cheguei até a olhar para o meu gênero. Obrigado, Edson. Eu não posso dizer que ele era o meu ideal, mas eu estava me habituando com ele. Papai Banks, que prazer em vê-lo. Como tem passado. Oh, me dá o seu papel. Sente, não fiquem parados aí. Mas escuta, não acha que podemos deixar de lado esse negócio de papai Banks? Me chame de Stanley. Está bem, Stan. Não, não. Stan, não. Stanley. Stanley? Sim. Está bem. Que tal um jogo de golfe, no céu? Ah, sim, com prazer. Querida, é maravilhoso vê-la de novo. Dora, Gerber, meu amigo. Como vai? Mas como assim? Está com ótima aparência. Dóris, como vai você? Bem, e você? O que é que há com o velho? É a primavera. Ele sempre fica assim nesse período. Fica assim? Pois eu fico mais vivo, não é? Acho que entendeu o que ele quis dizer. Ah, sim. E aquela notícia importante. Ah, o que é? Quem tiver que falar? Nem o solitário de vida. Oh, querida, não faça isso conosco. Basta enquanto você. Nós já estamos todos aqui. Tomara que seja o que eu estou esperando. Eu sei o que é. Coisa boa, não é, Buckley? Eu não sei, eu acho que é. Oh, Buckley, contou para eles e não disse nada para a gente? Não, 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 não. Eu adivinhei. Você conseguiu aquele contrato. Oh, Buckley, não diga isso. É aquele contrato terrível. Um contrato? Só um contrato? Milhares de dólares. Ah, e nós que esperávamos que fosse um bebê? Ah, eu rezei tanto por um bebê e era só isso. Mas, mamãe, é isso mesmo. É um bebê. Um bebê? Um bebê? Um bebê? Ah, Buckley, vai te assustar, hein? Deus, parabéns. Eu nunca vi tanto entusiasmo. Quem estava sendo alvo das maiores atenções? Buckley parecia um bobo e ria como se fosse a própria mãe da criança. Eu estava me esforçando para ficar alegre também, mas sentia que havia uma mosca desse lado e eu não podia tocá-la, mas era definitivamente uma mosca. Foi a melhor notícia que recebi nos últimos anos. como se sente, vovô? Vovô. Ali estava a mosca. Vovô. Primeiro me rouba minha filha e agora faz de mim um avô. Vovô. Isso não me deixa muito tempo e eu tenho mil coisas para fazer. Ben, Tommy. O que você quer com eles? Eu quero contar a eles. Ben, Tommy, acorde. Tommy, Ben, não estou me ouvindo. O que aconteceu? Qual é o problema? É uma notícia maravilhosa. Quem vai ter um bebê? Agora? Não, bobo, em novembro. Pobre Buckley. Pobre Buckley, o que quer dizer? Eu não diria isso se estivesse lá. Era o homem mais orgulhoso. Estávamos falando e ele ficou parado olhando com o ar tímido. Não estava um encanto, Stanley? A coisa mais encantadora que eu já vi. Ora, está bem, está bem. Os homens são todos iguais. Boa noite, Tommy. Desculpe se eu acordei. Boa noite, Ben. Volte para a cama. Boa noite, Ben. Boa noite, Tommy. Não precisam espalhar a notícia, entenderam? Senhora Dickson, por favor. É, mas o que está fazendo? Ligando para as pessoas a essa hora da noite? Festa para ela lhe dar para a senhora Banks assim que chegar. Eu tenho notícias muito importantes para ela. Ruth Dickson nunca me perdoaria se não lhe contasse. Sabe que eu vou dar aqui uma banheira de bebê. Poderíamos comprá-la num sábado e mandar... É, mas será que teremos que botar esse acontecimento acima de tudo? Afinal, isso não é realmente problema nosso. Stanley, o que há com você? Eu juro que está agindo como se não tivesse gostado da bebê. E não gostei. Por que, Stanley? Como é possível? Eu lhe digo por quê. Exatamente por quê. Em primeiro lugar, eles nem quarto têm para o bebê. O apartamento em que mora não dá nem para eles dois, quanto mais para o bebê. Em segundo lugar, eles não aguentarão as despesas. Bebês custam dinheiro. Quanto mais eles crescem, mais se gastam. E o que eles acham que vão usar como dinheiro? Você ouviu esta noite, não foi? Quando eu perguntei se tinha feito o contrato. Ele disse quem? Mas isso não o alterou. Não, só ficou parado olhando, olhando. E é ele que vai ser papai. Pois eu vou dizer uma coisa a você. Se ele está pensando que eu vou pagar as despesas, pode tratar de mudar de ideia. Eu já fiz muito em ter pago o casamento. Mas Stanley, eu... E mais outra coisa, eu acho que deveriam ter esperado. Esperaram o quê? Uns sete ou oito anos. Isso mesmo. O que eles sabem sobre filhos? Ora, quem ainda é uma criança, mal acabou de sair do colégio, casou com o primeiro cara com quem entrou em contato e agora está amarrada com o bebê. Stanley Banks, preste atenção. Eu deixei a escola para me casar com você, lembra-se disso? E lembra-se do dia em que nos casamos? É claro que não. Nós nos casamos no dia 4 de setembro. E o que isso tem a ver com o fato? E você se lembra de quando o Ken nasceu? Em 21 de junho. Exatamente. Enquanto a minha turma estava festejando a formatura, eu estava tendo um bebê. É, realmente. Oh, Stanley, eu... Eu sei que eles não têm dinheiro, que o apartamento é pequeno, mas essas coisas não importam muito, não é? O importante realmente é que nós vamos ter um neto. Querido, é como se estivéssemos recebendo lucros. É como receber lucros? Sem uma coisa que se ganha sem ter que levantar um dedo para isso. Não se tem nenhuma das responsabilidades de um bebê. Nada do que é difícil. O que se tem a fazer é amar. Alô, Ruth? Eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Eu vou ser vovó. É como receber... Sim, isso não é divino. Eu estou tão feliz. Fim que ele nos contou hoje à noite. Ellen não parecia se importar com a ideia. Talvez as mulheres fossem diferentes, mas quando eu pensava em ser avô... Nora, eu era o cara que ia viajar. O mundo inteiro de aventuras me esperava e me oferecia coisas extraordinárias. E agora serei avô. Pensei nos outros robôs que eu conhecia. Ora, eles eram velhos, muito velhos. O cliente nosso, cujo único prazer era cortar os seus parentes do testamento. Aqueles bobes velhos do clube. Era preciso se usar um estetoscópio para se ter certeza de que eles estavam vivos. Eu não fazia parte desse time. Ainda não estava maduro para esse acontecimento. Ainda nem tinha começado a viver. O único problema é que eu estava um pouco fora de forma. Passi a dar de seguite no cenário. Está ótimo, ótimo. Obrigado, senhora. Obrigado. Nessa noite eu me senti um jovem. Mas na manhã seguinte eu me senti perto dos 100 anos. Stanley Buckley está aqui para o jogo de golfe. O que aconteceu? Eu não sei. Mas o que foi? Nada. Vamos dizer, espere, espere. Não, não, não. Onde está doendo? Está doendo tudo, tudo. O que foi que você fez? O que aconteceu? Eu vou chamar o médico para ver com você. Não, não. Eu não quero nenhum médico. Mas Stanley, pelos sintomas pode ser o seu aprendizante. Eu não posso. Pelos sintomas você sabe que eu não tenho mais a pêndice. Então eu chamarei o Buckley. Buckley? Você não quer ver nenhum médico, quanto mais o Buckley. Mas então, Stanley... Eu consegui que pudesse ajudar. Ajudar? Não acha que ele já fez demais? Eu só quero um banho quente. com um pouco de sás. Está bem. Eu vou chamar o Buckley e voltarei logo. Buckley, Buckley. Na semana seguinte, Ellie deu o que se costuma chamar o chave banheira. É o assalto mais audacioso não punido pela lei. Kay! Aqui tem um que você ainda não abriu. Delilah, guarde todos os cartões, sim? Sim, senhora Delilah. Starley! Starley, que bom que você chegou a tempo. Precisa ver os presentes de Kay. Todos foram tão gentis, trouxeram tanta coisa bonita. E o que mais podia fazer, querida? Oh, Starley, não fale com tanto desprezo. Venha. Não, não, não. Ali não é lugar para homem. Olá, papai. Onde o senhor vai? Não quer entrar e ver o que eu ganhei? Não, minha filha. Eu vejo depois. E também, quando você terminar, eu tenho uma coisa importante para falar com você. Eu estou na cozinha. Está bem, minha filha. Eu vou ver. Venha logo. Precisa ver tudo. As coisas mais lindas que já vi nas minhas vidas, papai. Olha. Ótimo, ótimo. Mas eu tenho que sair agora. Não, não, não. Não vá falar com o Buckley, papai. Vá, vá, vá. Buckley parecia um homem que estava se afogando irremediávelmente. Mas decidi que o deixaria se afogar no seu próprio caldo. Eu vou falar com a Ellie. Então, o que queria me dizer, é? Bem, eu... Eu queria falar com você antes que os Dunstan chegassem. Você sabe como tenho me preocupado com a solidão que vou sentir nessa casa depois que Ben for para a escola no outono. Pois eu tive uma ideia formidável. Eu queria que você convidasse Kay e Buckley para virem morar conosco. Você enlouqueceu? Mas Stanley, seria tão simples. Poderíamos fazer uma sala para eles no quarto que foi de Kay. E abrir uma porta no quarto de Ben, que passaria a ser o dormitório deles. Passaríamos tome para a saleta de Star. E colocaríamos uma porta de conexão com o banheiro. Que passaria a ser o quarto do bebê. Bem ao lado do nosso quarto. Poderíamos fazer uma porta para o nosso lado, se o bebê chorasse. Sim, era só o que faltava, Ellie. Não. Stanley, não custaria muito. O construtor esteve aqui hoje. É o lugar perfeito para o bebê. E que coisa maravilhosa seria... Se eles quisessem sair uma noite ou passar uma semana fora, não teriam que se preocupar. Ellie, eu sei, sim, sim. Escute aqui, Ellie. Eu sei o quanto está ansiosa para botar a mão nesse bebê. Mas a resposta é não. Eu já passei por tudo isso antes. A mamadeira da madrugada, as cólicas, os sustos e todas essas coisas. E não vou passar por isso de novo. Principalmente com o bebê dos outros. Cara, mas não seria assim, Stanley. Seria divertido ter um bebê. Sim, você poderá visitá-lo e ver o bebê no apartamento deles quando ele estiver limpo e arrumado. Mas ele não vem para cá e ponto final. Mas você sabe que o apartamento é muito pequeno. Muito bem, diga-lhes que comprem uma casa. Eles não podem pagar por ela. Pois deviam ter pensado nisso antes. Eu não entendo como pode ser tão duro com um pobre inocente e bebezinho. Mamãe, papai, os destes estão aqui. Será que vocês podem vir conversar com eles um minutinho só? É claro. Vamos, Stanley. Dóris, Herbie. Dóris, eu pensei que não vim. Olha, 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 Herbie. Eu não faltaria por um rápido estímulo. E como vai, eu vou ver? O que aconteceu? É o resultado. O exercício demais. Exercício, você enlouqueceu. Olhe para mim, fino como uma rocha. Eu sei, eu digo, o único exercício que faço é encerrar o homem que o faz. Realmente o bebê foi a melhor coisa que já aconteceu a Herbie. Deu-lhe mais energia para viver. Sentem, eu vou mandar para a Lina. Não, 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 não. Agora não. Agora você vai sentar, Herbie. Vai sentar. Eu peço que me perdoe, querida, mas eu tenho uma coisa que gostaria de mostrar. Ok? Bafei, venham aqui. Eu quero que vejam o seu presente. Vamos, tire isso da frente, por favor, Stanley. Agora vamos precisar de muitos quartos. Veja aí, senhor rapaz. O que é isso? É só uma planta. Me dê esta cadeira aí, por favor. Estão vendo? Uma planta para o futuro. Uma planta para a felicidade. Ah, Jude, Stanley, segure este lado, está bem? E você segure do outro lado, Ellie. Então, o que acham, crianças? Dê uma olhada nisso. O que é isso? É a sua casa. A sua casa? Como assim? Eu vou lhe dizer. Eu estava dando uma olhada em nossa casa no outro dia e de repente me veio uma inspiração. Estou do lado da casa. Seria o lugar perfeito para vocês, crianças. Por isso, eu chamei o arquiteto e ele me atendeu imediatamente. Esperem, deixem-me mostrar-lhes. Aqui é a saleta, depois a sala de visitas, a sala de jantar, dormitório, cozinha, lavanderia e bem aqui o quarto do bebê, o quarto da babá e o banheiro. E tudo muito confortável. Ellie estava desesperada. Já estava vendo o bebê escapar das suas mãos. A sala de visitas tem oito por seis. Não acham bem grande. E o melhor de tudo é que estarão prontos dois quartos para os bebês. Isso mesmo. Então, crianças, o que acham? Bem, é maravilhoso, não é, Buckley? É, puxa, papai, foi muita bondade sua. Eu vou ver o chá. Mas eu quero que entendam, é claro, que ainda não tem nada particularmente decidido sobre os planos. Eu pensei apenas em me dar uma ideia geral que vocês acham. Mas, se você preferir que a entrada seja aqui, isso pode ser arranjado. Ellie, o que há com você? A culpa é toda sua. Nada teria acontecido se tivesse deixado que viessem morar aqui. Ellie, eu não entendo. Você está mais entusiasmada com esse bebê do que jamais esteve com os nós. Sim, não pode entender mesmo. Esse é o momento em que quem mais precisa de mim. Eu iria tornar mais fácil suas responsabilidades. Iria ajudá-la com as compras a preparar as roupinhas do bebê e o seu berço. Está bem, está bem, Ellie. Se isso significa tanto para você, que venha, eu vou... Agora, muito tarde, vou para a casa dos dusters. Nunca os veremos. Não, Ellie, não diga bobagens. Você ouviu bem o que Doris disse. Esse bebê foi a melhor coisa do mundo que poderia acontecer ao Herbie. Ao Herbie. Eles vão tomar conta desse bebê de corpo e alma. É, Ellie, isso é ridículo. Não fale comigo. Você está achando como... Isso foi muito gentil. Foi maravilhoso. E nunca poderemos agradecer o bastante. Mas é realmente melhor assim. Nós nos incomodaríamos uns aos outros. Eu sinto muito que tenha sido tanto trabalho e despesa, papai. Devíamos ter lhe dito antes. Você já comprou? Sim, praticamente. Fizemos um depósito no domingo. O que foi que disse que compraram uma casa? Eu não sabia que estava em condições de comprar uma casa. Bom, é... Sim, conseguimos um empréstimo no banco. Um empréstimo? Mas o que havia errado com o empréstimo? Eu mesmo estava pagando um há poucos anos. Então me fale sobre a casa. Onde é que fica? É num bairro em desenvolvimento e é um amor, não é? Tem um tamanho exato para que eu possa cuidar dela facilmente e tem um bonito jardim para beber. Bob e Fliss vão comprar lá também. Está amobiliada? Não, não está ainda. Mas achamos que poderíamos comprar uma casa. Ah, não, não vai levantar um dedo. não vai fazer coisa alguma. Eu faço tudo para você. Afinal, por que eu sou aqui? Eu tenho cuidado. Não, 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 não. Não, não, não. Durante as próximas semanas, eu tive que pegar ela todos os dias na casa nova. Ela trabalhava todo o tempo. Olá, papai. Olá, filha. Então, como vai? Maravilhosamente. Venha ver o que ela está fazendo. Você me parece bem. Muito bem, obrigada. Não, não entre. Fique respirando o ar puro. Agora já estou bem. O que aconteceu? Apenas o cheiro da pincel. E ainda está cheirando. Stanley, fique com ela aí fora até que Bunkler venha buscá-la. Deve chegar a qualquer momento. Vamos sentar. Me sinto tão culpada. A mamãe está fazendo tudo. Ora, é tolice. Sabe que isso deu novo amor a ela. Onde é que nós vamos sentar? Vejamos. Que tal sentarmos ali? Ali? O senhor gostou da casa, papai? Eu acho que é muito boa. Os Hertz adoraram. Disseram que nunca teriam mudado se ela não tivesse ficado pequena para eles. Deve ser para o menino Bob Hertz. Tem que mandar para ele. Papai, como se sentiu quando nasceu o seu primeiro filho? Isso fez alguma diferença entre você e mamãe? Eu queria saber como você se sentiu. Eu me senti bem. Diga a verdade. Ora, eu me senti bem. Acho que no início eu não gostei muito da coisa. Eu fui o número um para sua mãe durante o ano inteiro e de repente você apareceu e tomou o meu lugar. Você deve ter me odiado. Não, não, não acho que não foi tão ruim. A pior fase foi a primeira noite quando levamos você para casa. Sim, eu me lembro que quando chegamos em casa lhe demos a mamadeira das seis. Depois fomos ao seu quarto pelo menos uma dúzia de vezes para ver se estava bem. É claro que se estava calma íamos ver se não estava morta. E se chorava corrimos para ver. Lembro de ter ficado acordado aquela noite pensando. Ora, mas o que arranjamos? Éramos duas pessoas felizes. Livres como o ar. Agora estamos presos. Presos por cinquenta centímetros de choradeira humana. Todos os pais se sentem assim. Bem, eu só posso falar por mim. Eu lembro que naquela manhã você acordou cedo, gritando com toda força. E sua mãe foi esquentar sua mamadeira e eu fui ver o que podia fazer para acalmá-la. Então, você agarrou o meu dedo e agarrou com força. Agarrou com tanta força. Que a partir daquele momento eu fiquei preso. Eu espero que o Buckley acostume tão fácilmente. Precisa agarrar um pouco, sabe? Fazer-me sentir que ainda faz parte da família. Obrigada, papai. Ele chegou. Olá, querida. Oi, olá, querida. Por favor. Olá, Ellie. Como vai? Olá. Então, quais as novidades que inventaram hoje? Você vai vir amanhã. Vão embora logo, chegarão atrasados. A mãe Buckley poderia ajudar. Está tudo pronto. Nós fecharemos a casa. Bom, então está bem. Até logo. Até logo. Se não é isso. É que vocês falam. Está bem. Nós vamos tomar uma festa. Venha cá. Eu quero mostrar a você. Veja, gostou desse verde? Não é perfeito? Um sombreado lindo. Vamos usá-lo aqui. É a entrada em todos os lugares. Vai fazer a casa parecer maior. As cortinas terão outro tom. Eu consegui uma pichinche e tanto. Olhe para isso. Dá para todas as janelas. E essa é para os quartos. Espere só para ver os preços. Vai se orgulhar de mim. Eu vou deixar tudo como eles querem. Estou me divertindo tanto. Só tem uma coisa errada. Eu não pude fazer nada com o berçário. Eu sinto até vontade de chorar. Qual o problema? Os Herb vão aprontar. Não, senhora. Ele ficou tão abatido porque não iam morar como eles que disse que o mínimo que podia fazer era arrumar o berçário. Ele vai dar o berço, o banheiro, o armário e a cômoda com as gavetas. Provavelmente será tudo feito em ouro de 40 quilates. O que vamos dar ao bebê? Starley. Por que ficou tão surpresa? Achou que não ia dar um presente ao bebê? Para falar a verdade, eu vi uma coisa hoje que poderia ser um presente maravilhoso. Coloca-se aqui, perto da janela e mantém o ar limpo e na temperatura certa. É muito bonito e moderno também, só que é muito caro. E como é que se chama? Eu não sei o nome, mas seria um complemento para o quarto. Onde é que você viu? Na cidade. Está vendo? É regulado aqui mesmo. Controla o ar e a temperatura durante todo o tempo. Nada de poeira, purigem ou pólen. Formidável. A ideia da Halley. Antes tivesse vestido um barul tombe, provavelmente não teria sido a de nós. Sim, é maravilhoso. E veja aquilo ali. Venha cá, eu quero mostrar isso a você. Você está vendo? Você liga assim e deixa esse virado para lá. E então pode sair e até fechar a porta. Então se a criança chora ou até se encontrar alguma modificação em sua respiração, você poderá ouvir isso em qualquer parte da sala. Sim, eles certamente vão adorar isso. E aqui está uma funcional banheira conjugada. Exata, feita no tamanho exato. O que é aquilo? O que é aquilo, Erwin? Bem, eu acho que uma flâmula fica bem em qualquer lugar e algum dia ele irá para lá. Ah, vai, é? Aqui, na verdade, eu já o inscrevi para a turma de 1973. Eu me diplomei, Darth Maul. Ah, e esse é um bom colégio também. E voltando à banheira, Steney, eu quero que veja o peso que ele tem. Um bom colégio? Um bom colégio? Batemos em vocês do futebol em 47, em 48 e em 49. E muito mais provavelmente, derrotamos vocês durante cinco anos seguidos no rock. E a nossa equipe de corrida de treinóis talvez tenha sido a melhor que o inteiro na época. Vamos andar velho a casa de fazer um cafézinho. Um bom colégio. Essa foi a melhor teatro que você já contou. O café foi desfriado. Você não pode deixar falar. Vamos. É, meu querido. E então o que achou do nosso pequeno versário? Não é um amor? É, lindo, lindo. O que acho maravilhoso é que a maioria das coisas estarão sempre com ele. As prateleiras, por exemplo, são altas agora, mas mais tarde ele guardará ali suas raquetes de tênis. E depois, com mais de idade, seu filho. Ele tinha razão. Eles haviam cuidado da aparência do bebê, de seu futuro e formação. Ficou lindo. Obrigada, meu bem. Essa música não é linda, papai? Mamãe Tester foi quem me deu. Ela me deu o avô inteiro. Ah, eu me lembro que costumava ouvir música clássica enquanto eu esperava por Buscley. Acho que é por isso que ele assobia tão bem. Você já ouviu assobrando? Não, ainda não. Mas não deve deixar de ouvir. Eu ouvirei, sim. Certamente ouvirei. A propósito, filho, qual será o nome do bebê de Luton? Nós já tivemos muitas discussões por causa disso, não foi, Buc? É, procuramos no analista telefônica, no dicionário, em livros infantis. Finalmente encontramos alguns nomes que gostamos. Sente-se aqui, meu bem, sente-se. Se for um menino, nós pensamos em chamá-lo Andrew. Andrew? Andrew, por quê? Nós temos Andrew Jackson e Andrew Nordelman. E além disso, nós gostamos do nome Andrew. Nós dois gostamos do nome Jonathan. Ah, não, eu nem pensaria nisso. Bem, nós pensamos em chamá-lo Michael. É um nome bonito. Não podem chamá-lo Michael. Eu tive um colega de escola chamado Michael e cheirava mal. Ora, vamos, Sérgio. Só porque o seu Michael cheirava mal, não significa que o nosso também vá cheirar, né? Sabem o nome que eu adoro desde a primeira vez que lia Pequena Mulher? Laurice, Laurice, lembra como era assim fácil. Que tal, Timothy? Eu acho que esse é o melhor. Você gosta desse nome, Kay? Venho. É, Lee, já disseram a você. Eles já passaram por tudo isso. Pra que vamos sugerir mais nomes? E depois, os nomes que escolheram são lindos. Jonathan, Michael, Andrew, todos são nomes lindos. É, mas tem que escolher um que combine com o sobrenome. É, Andrew Dunstan. Parece que o som não é lá muito bonito. Eles ainda não decidiram estar além. Precisam de nossa ajuda. Me permite a interrupção. Acho que estão errados. Minha ideia é de que se use um nome da família. Exatamente. O primeiro neto sempre se supõe que deva ter o nome do avô paterno, não? Não, 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 oratório. Eu não quis dizer isso. Eu estava pensando em meu bisavô Malcoma ou bem, digamos, o tio Wilfred. Bem, já que estamos falando em nomes familiares, que tal o Stanley? Stanley Dunstan. Talvez esse satisfaça a todos. Bem, nesse nós não havíamos pensado. Não, 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 não. Eu acho que um Stanley na família já é suficia. Tem razão. O que acho de Cornelio? Esse é o nome da família e deixe-me ver. Temos Gregory, Dexter e David. Eu também tenho nomes lindos na minha família. Milo e Fennetons. Fennetons, ora, esse é bonito. Esse seria o nome bonito, Fennetons. Nós só lembramos de nomes masculinos. E se for menina, temos que escolher também o nome para menino. Ora, não será uma menina, não se preocupe. Os Dunstan sempre tiveram meninos. Não estou preocupada, eu quero que seja menina. Adoro meninos. Ora, é, mas... Onde você vai, querida? Acho que eu vou lavar a louça. Não, não faça esforço. Deixe que eu lavo. Papai, me deixa que eu vá. Você já pensa muito o quê? E por favor, você precisa descansar, minha querida. Eu não concordo com você. Acho que algum trabalho fará bem. Eu não disse que ela deveria trabalhar se estiver cansada. Isso é a ideia do jovem médico que ela tem. Eu sempre achei que ela deveria ir ao nosso médico. Queríamos que ela fosse ao nosso médico também. Não há nada de mais com o meu médico. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Ele me alertou para que não desse atenção a ninguém que tentasse dar palpite sobre o meu filho. Mary de Buckley. Parece que ele pensou da maneira que vocês falam. Muito bem, eu quero que saibam disso. Eu vou ter o meu filho da maneira que eu quiser. Ou então... Muito bem, já que fomos felizes no trabalho de retá-la, o que acham da ideia de irmos todos para a casa? Ela deve estar esgotada. Onde estão suas coisas? Eu vou buscá-las. Vem, meu bebê. Ah, obrigado. Papai! Nós já vamos embora, minha filha. Por favor, entre, papai. Entre, eu levo essas coisas. Oh, papai, eu fui horrível. Fui horrível. Eles nunca me perdoaram. Não, não, não. Nós merecemos coisas piores do que isso. Não foi você. Você nunca interfere, mas os outros. Mamãe e papai Dunstan. E mamãe? Eu estou fazendo demais, eu estou fazendo de menos. Ela quer uma menina, ele quer um menino. Não importa que o bebê seja, alguém vai ficar desapontado. Sim, você vai. O que você tem que fazer é ter gêmeos, um de cada sexo. Ainda bem que tem você, papai. Você é o único que tem juiz. Não, 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 eu sou tão mal quanto os outros. Mas vou lhe dizer uma coisa, isso não vai mais acontecer. Não vai acontecer nunca mais. Nós vamos nunca mais pressionar você, eu juro. Oh, obrigada, papai. Agora calma-se, minha filha. E agora em diante vai ser da sua maneira. E você não vai deixá-los falar com o doutor Nordel, não é? O que quer dizer? Ora, os Dunstan disseram que iriam à cidade para falar com ele. Mas papai não vai deixá-los fazer isso. Oh, mas é claro que não. Que tolice, ele é o seu médico. Você tem confiança nele, acredita nele. E ninguém tem o direito de destruir essa confiança. Obrigada, papai. Não, não, na verdade não é culpa deles. É só, bem, eu acho que eles só não entendem a nova forma de ver as coisas. Pois afinal, como o doutor Nordel diz, nascimento é uma coisa perfeitamente natural, uma coisa gloriosa. E temos que estar conscientes cada minuto para não perdermos um segundo sequer. Nem um segundo. Ele acha que uma mulher deve entender a coisa maravilhosa que está acontecendo com ela. E tem mais, ele não acredita que uma mulher deva se separar de seu bebê nem por um segundo depois do nascimento. Eu devo carregá-lo comigo para o meu quarto e ficar sempre com ele. Ficar sempre, senhora. Deixá-lo dormir perto de mim, mesmo no quarto do hospital. Isso é uma novidade, não é? Ora, papai, não é novidade. As mulheres primitivas sempre fizeram isso. O doutor Nordel esteve no Pacífico e disse que as mulheres, na hora, nunca se separavam de seus filhos. Elas os amarravam em suas costas nos primeiros dois anos de suas vidas. E ele disse que isso era ótimo para os bebês. Ele disse que por ele todas as mães fariam isso. Nós devíamos carregá-los nas costas enquanto fizéssemos o serviço de casa. E quando tivessem fome, nós os alimentaríamos e depois os poríamos nas costas novamente. Ele disse que isso dá ao bebê uma ótima sensação de segurança. Ah, querida, você sabe, tem certeza que esse médico, isso é... Ora, papai, não vai começar você também com isso. Não, 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 não. O doutor Nordel é formidado. Sim, sim. Ele é maravilhoso, ele... Ora, ele é simplesmente maravilhoso demais. Ora, querida, eu sei que é, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, papai. De nada, então agora você vai dormir e descansar. Está bem. Boa noite, papai. Boa noite. Boa noite. O doutor Nordel virá atendê-los em um minuto. Por favor, sentem. Obrigado. Continuo não gostando da ideia. Pensei que tivéssemos combinado ontem que os Dunstan e todos nós não iríamos mais interferir nesse caso. Mas eu não quero a minha filha andando por aí durante dois anos com o filho pendurado nas costas. É apenas força de expressão, não disse isso literalmente. Sei, mas eu queria ter certeza. É. Bom dia. Bom dia. Ainda bem que vieram. Agora já conheço a família inteira. Os pais do senhor Dunstan já estiveram aqui essa manhã. É mesmo? Estavam ansiosos. Achavam que Kay estava abusando. Mas acho que os convenci de que ela estava muito bem. Vocês têm uma filha maravilhosa. Obrigado. Ah, desculpe. Sente-se, senhora. Bem, para falar a verdade, a minha esposa está um pouco preocupada também. E sabe como são as mães nessa época? A única moça na família, compreende? E achei que a melhor coisa a fazer era trazê-la até aqui e deixar que falasse com o senhor. Isso foi muito sensato. O que a preocupa particularmente, senhora? Bem, de fato... Sim, de fato, explica tudo, não é assim? Sim, isto é, eu quero dizer, sobre o fato de ser tudo tão natural. Só estou tentando afastar o medo que ela possa sentir, compreendem? O medo da dor pode realmente produzir dor. Mas, se ela compreender o que é e tiver confiança em mim, se ela souber que eu estarei lá com ela para ajudar quando precisar, se confiar em mim, será meio caminho andado. Tem razão. E depois, afinal, ficar com o bebê no seu quarto. Estou tentando persuadir minhas mães a voltarem a cuidar de seus bebês pessoalmente. Alimentando-os pessoalmente. Dando banho neles. Estando perto deles. Ao invés de deixá-los com enfermeiras. Sei que exigir demais de sua filha, talvez ela não tenha tempo. Mas acredite, a recompensa será grande. Não só para a criança, como para a queira. Viu só, Ellie, eu lhe disse, você se preocupou à toa. Tudo bem, eu lhe agradeço, doutora. Foi muito gentil lhe perder tempo conosco. Mas foi um prazer. Vocês estiveram comigo, acreditaram em mim. Tudo vai ser muito mais fácil. Mas nós estamos do seu lado. Nós lhe agradecemos muito, doutor. E confiamos muito no senhor. Pode contar conosco. Vamos, Ellie, o doutor está muito ocupado. Até logo. Durante os dois meses seguintes, tudo correu bem. Bem demais. Eu devia ter entendido que era calma antes da tempestade. É, Ellie. Atenda ao telefone, é, Ellie. Alô? Alô? Rukley. Mas... Rukley. Sabe que horas são? São 15 para as três. Desculpe, eu não percebi que era tão tarde. Quem está aí? Quem? Ora, é claro que ela não está. Por que ela está ali? Alô? Alô? Padre, eu vou te ver lá embaixo. Espera um pouco aí. Alô? Então, por que ela deveria estar aqui? Bom, eu pensei que se ela estivesse aí, poderia passar para buscá-la, não é? Mas, quando ela saiu? A que horas ela saiu? Eu não sei. Eu saí por algumas horas. Voltei não faz muito tempo. Vocês brigaram? Então, vocês brigaram? Sim, nós tivemos uma pequena discussão, mas se alguma coisa acontecer com ela, eu me mato. Não se preocupe, eu matarei, Yates. Você procurou por ela? Ela levou alguma das suas coisas? Ela levou a frasqueira, o guarda-chuva, uma maleta e a escova de dentes também. Ah, então, ótimo, não se preocupe. Se ela levou a escova de dentes, não vai se jogar no rio. Não, você ligou para alguém, telefonou para outra pessoa. Então, é melhor que eu faça isso. Está bem, eu vou já para aí. Alguma coisa? Não. Ligou para as suas amigas? Para todas elas, para os hotéis. Eu não posso mais esperar, eu vou ligar para a polícia. Não, 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 espere um pouco, não faça isso ainda. Talvez possamos dar um jeito. Ela levou o carro? Não. E passa ônibus aqui, a esta hora? Alguma condução que ela possa ter tomado? Eu já verifiquei tudo. Então, deve ter tomado o táxi, qual é o número? Fervio 61098. Mas não adianta perguntar, eles já me disseram que não dão informações, somente para a polícia. Fervio 61098. Disseram que isso é uma norma da companhia, existem muitas esposas querendo abandonar seus maridos. Ela estava com muito dinheiro? Acho que não. Eu lhe dou dinheiro, mas ela sempre perde. É a primeira vez que ela deixa você? O que quer dizer com isso? Ora, vamos, vamos, rapaz, eu também sou casado. Ela já havia feito isso alguma vez, antes? Não. Me botou para fora do quarto algumas vezes, não foi só isso. Alô? Alô, é da companhia de táxis? Não, não, não. Eu sei que isso é contra o regulamento, mas eu ficaria muito grato se pudesse me ajudar. Você recebeu um chamado esta noite na rua Adams, 324. Eu já lhe disse que é contra o regulamento, ora essa. Bem, eu entendo, eu não sou o marido, sabe? Eu sou o pai, e ela, bem, bem, ela, ela está grávida. E sim, sim, você entende, sabe como ficam nesse período? Às vezes elas fazem, se pudesse me ajudar, pelo amor de Deus, ele ficaria muito grato. Bom. Ouviu o chamado. E para onde ela levou? Obrigado, muito obrigado mesmo, eu nunca esquecerei isso, garanto. Onde ela foi? Para a casa. Casa? Mas o que quer dizer com isso? A casa dela é aqui. Eu sinto muito, desculpe, para a minha casa, vamos. Eu vou esperar aqui. Quer que ela volte para casa ou não? Quero. Pois então terá que ir buscá-la. É a primeira lei do casamento. Não pode esperar que nenhuma esposa de respeito volte por sua própria vontade. Acho que não quer dizer sobre o que vocês discutiram. Se não se importa, eu prefiro não falar sobre isso. Já bem. Eu não sei se o senhor sabe, mas a sua filha tem um gênio terrível. Me desculpe. E essa história de hoje, ela parece uma criança. E uma criança mimada, isso sim. Ela tem que crescer. Ela tem que se convencer de que não pode ir para a sua casa sempre que acontecer alguma coisa de que ela não goste. E o que você quer que eu faça? Que me mude daqui? E o que você quer que eu faça? E o que você quer que eu faça? Esqueceu sua chave. E por que não tocou a campainha? Eu não queria acordar você, mamãe. Eu estou bem. O médico disse que eu dormisse ao ar livre. Você já respirou bastante ar livre por essa noite, não acha mesmo? Primeiro eu. Eu quero que saiba, papai. Eu deixei o papai. Eu o deixei mesmo. Eu queria que contasse para a mamãe e que pedisse para ela não fazer nada. Não adianta. Acabou de uma vez por todas. Eu prefiro não ter que falar a respeito. Está bem, filha. Vai ser como você quiser. Está bem? Agora vamos. Vou preparar o seu quarto num instante. Oh, papai. Por que teve que acabar desse jeito? Tudo era maravilhoso no início. Eu me sentia bem e todos eram agradáveis comigo. Demora muito tempo, só isso. A gravidez não acaba. Agora estou feia. Desajeitada. Ora, minha filha. Minha filha, não diga isso. Será que você não sabe que está mais bonita agora do que nunca? Eu sei como estou. Embotada e estúpida. Eu não faço nada do que costumava fazer. Agora que preciso mais dele, eu perdi. Ele não me ama mais. Filha, as coisas não são como você pensa. Ele ama mais do que nunca. Está louco de preocupação. Ele me disse que se acontecesse alguma coisa a você, ele se mataria. O que quer dizer? Ele telefonou? Ele está aqui na sala. Oh, eu... Eu suponho que tenha lhe contado tudo. Não me contou nada. Só disse que tiveram uma discussão. Uma discussão? Que maravilha. Sabe o que foi realmente? Existe outra, papai. Ele sai todas as noites. Sai sempre todas as noites com a desculpa de que vai para o escritório. Mas não é verdade. Eu liguei para o escritório e ele não estava lá. Ele... Ele está apaixonado por outra. Agora, querida, não chore, não chore, não chore, não chore. Nós falaremos sobre isso amanhã. Agora você tem que descansar. Eu... Eu vou mandá-lo embora agora. Ela estava aqui, estava dormindo. Se eu fosse você, não tentaria falar com ela agora. Está muito nervosa. Ela disse porque brigamos? Disse. Então, ouça, eu quero lhe dizer uma coisa. Isso não é justo. E não é verdade. Não é mesmo. Eu tenho trabalhado todas as noites. Afinal, nós vamos ter um bebê. Sabe, eu quero lhe dar tudo. Ela disse que telefonou duas vezes e que ninguém atendeu. Acredita em mim. Eu saí apenas por alguns minutos para tomar uma xícara de café. Eu já repeti isso a ela mil vezes. Mas ela não me acredita. Mas acho que não deveria discutir com ela nesse período. Ela não está no seu normal. Pois eu também não estou. Olha, eu até pensei em pedir alguém para ligar para a Kay e lhe dizer... Então eu disse para mim mesmo. Se ela não acredita em mim, se não acredita que estou trabalhando como um louco noite após noite por ela e pelo bebê, se não acredita na minha palavra, então não importa nada. Está tudo acavado. Está bem, está bem. Tudo acavado. Sim, pronto, pronto. Nós devemos falar sobre isso de manhã depois de termos dormido um pouco, entende? No que me diz respeito, não há mais nada a ser dito. Eu posso usar o telefone ou quero chamar o nome? Eu levo em casa, assim que vos erguei, na cama. Obrigado, eu prefiro ir de táxi. Como quiser. Está ligando para um táxi. Suponho que ele tenha negado tudo. Não, ele me contou a sua versão. Mas não acreditou nele, não é? Querida, eu só sei que ele ama você de verdade. Não, não é verdade. Ele não me ama. Ele não se importa se estou vivo ou morto. Eu nunca devia ter me casado com ele. Agora eu acho que é um pouco tarde para pensar nisso. Vem, meu bem, você precisa dormir, querida. Vem comigo. Eu vou me interromper, sim? Vou levar você. O seu telefone está enguiçado. Ah, esse é ridículo. Enguiçado. Alô, alô, telefonista. Leve-o para casa, papai. Posso subir só, sim? Telefonista. Você não pode carregar peso, sabe disso. Eu ajudo você. Não precisamos de sua ajuda, não é, papai? Não, 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 pronto, pronto. Eu levo isso aqui, me dá. O senhor não tem um lugar aqui embaixo que pudesse arrumar para ela dormir? Tem um divano na sala de visitas, mas eu acho que é um pouco duro para ela. Magrê, por favor. Você sabe que não pode subir e descer escadas. Outra coisa, ela tem que beber oito copos de água por dia. E se ela esquecer, eu gostaria que... Eu aceitarei. E seus exercícios? O doutor Nord, eu quero que ela ande duas ou três horas por dia. Uma hora de manhã, uma hora de tarde. E nós normalmente passeávamos à noite. E ela deve ir para a cama às nove e meia. Eu tentarei me lembrar. Ah, e os comprimidos de cálcio, você trouxe o remédio? Não, esqueci. Bom, eu vou em casa pegá-lo. Poderá trazê-los de manhã? Eu darei para seu pai quando ele me levar para casa. Querida, seus sapatos. Magrê, por favor, não. Você sabe que não pode calçá-los sozinha. Oh, Magrê. Magrê, o que está acontecendo conosco? Ué, você não sabe? Nós vamos ter um bebê. O que está acontecendo conosco? Amães. Amães. Amães, mamães. Amães, mamães. Amães. Amães, mamães. O que é isso? O que é isso? Os dias iam passando e como nada acontecia a tensão aumentava. Buckley observava a Kay como se ela fosse uma bomba relógio. É a sua vez. O que foi, Kay? O que aconteceu? Nem reparei. Estava com copas na mão o tempo todo. Não sei no que eu estava pensando. Novembro estava se aproximando e também o grande acontecimento. Todos esperávamos com o coração na mão. Foi o telefone? Não, meu bem. Acho que vou tomar um pouco de ar. Stanley... Já que vai lá poderia entregar isso a Kay? E quem falou sobre Kay? Eu nunca pude enganar ela. Mas esperava poder enganar a Kay. Está aí. Como vai? Entre. Está fazendo uma noite linda, você viu? Viram as estrelas? A mamãe mandou lhe entregar isso. Obrigada. Vamos, abra, abra. Abra logo de uma vez. E eu posso tirar o que é o seu casal? Claro que é isso. Eu posso tirar sozinho. Não, não. Deixe que eu ajude. Eu posso ajudar. Foi bom ter aparecido hoje. Acho que está chegando a hora. Alguma coisa errada? Não, não, não. Só está nervosa. Eu queria que falasse com ela. Mas é linda. O que é? É uma manta muito linda. Vejam que bonita. Vai ser o bebê mais bem vestido de todo o hospital. Vou colocar na mala agora mesmo. Ah, Kay, agora que seu pai está aqui, eu acho que posso lhe comprar cigarros. Você não vai sair daqui agora. Não, não, não. Eu posso ficar uns minutos. Eu não demoro. Cuide-lhe tudo até eu voltar, hein? Está muito bem disposta. Sim, estou bem. Buckley não está. Queria que falasse com ele. Ele está tão agitado. Agitado por quê? Ele... Ele tem medo que... que alguma coisa não vá bem. Ah... Ele não devia se sentir assim. É claro, eu... Eu não posso lhe dizer que... Será fácil para você. Poderá não ser, mas... Eu tenho certeza que quando chegar a hora você... As mães parecem ter uma coragem e uma força como nunca imaginaram. Espero que sim. Espero que sim. E se alguma coisa acontecer, Médicos e cientistas estão trabalhando há séculos para que você e seu bebê sejam salvos. Mas não vai acontecer nada. Sabe disso, não sabe? Eu sei. Oh, papai... Eu queria que acabasse logo. Falta pouco, querida. E eu... Eu tenho certeza que quando tiver o bebê em seus braços achará que valeu a pena tudo o que passou. Eu sou uma tola. E como a primeira vez que me levou o dentista. Todas as noites deixávamos as roupas arrumadas para nos vestirmos às pressas. Nós parecíamos bombeiros prontos a assaltar o primeiro alarme. Pode acontecer a qualquer momento agora. Acho que sim. Às vezes atrasa duas ou três semanas. Duas ou três semanas? Eu não poderia viver assim por mais duas ou três semanas. Alô. Desculpe acordá-lo, mas eu acabo de trazê-la para o hospital. Não, não. Ainda não sei. O médico está com ela. Nós estamos. Estalha, não pode fazer isso. Tem que se vestir direito. Não sabemos quanto tempo vamos ficar. Leve o barbeador no seu bolso. Barbeador? Sim, ou elétrico. Não poderá fazer a barba de outra forma qualquer. E uma camisa limpa. Querido, acorde e tome, sim? E é melhor avisar o Dave. Mande um telegrama. Eu tenho que avisar a Delila para deixar tudo preparado até o bebê nascer. Estalha, vamos de pressa. Vamos lá! Me vestem. Não podem ser roupas. Vai para lá. Vamos lá. Eu dirijo. Se não formos depressa, o bebê nascerá antes de chegarmos. Vamos lá às vezes. Se vocês quiserem, o bebê nascerá. Nunca chegaremos lá. Não se preocupe, Aélie. Estamos na rua movimentada. Aélie, um pouco mais devagar, sim? Aélie, olha... Aélie, pelo amor de Deus. Mas, papai, a gente tá ali. Sua gravata está torta, Rumi. Ellie, o carro está aqui. Vamos, Ellie, passe para cá e me deixe dirigir. Stan, cuidado. Não, não, Ellie, não vai dar. É um trem. Está me deixando nervosa, Stan. Você sabe o que fez? Quebrou todas as regras do trânsito. Passou a todos pelo lado errado, avançou os sinais vermelhos... Eu sei. Isso é uma emergência. Pela primeira vez em minha vida, eu queria que aparecesse um quarto de trânsito. Estacionem-se, Stanley. O que foi que houve? O que aconteceu? O quê? Não aconteceu nada. É um alarme falso. Desculpe ter os feitos vir até aqui. Não, não faz mal. É absurdo. É claro. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite. Desculpe. Boa noite. Aquele carro é seu. O cinza ali é... É assim. O que foi? Alguma coisa está errada? Está assim, senhora. Estacionado em frente a um hidrante. Depois de mais uma semana, a pressão tornou-se demasiado para mim. Eu resolvi tomar uma pílula para dormir. Alô, já estamos indo. O quê? Ele já nasceu. É um menino. Sim, é. Nasceu a meia hora. Hã? Oh, que está ótimo. O médico disse que está tudo bem, sim. É. Isso é formidável. Formidável. Dê um beijo nela. Dê um beijo nela. Dê um beijo nela. Ellie. Ellie. Lembre para dizer uma coisa amanhã de manhã, está bem? Está bem. Dizer o quê, Stanley? O que você vai me dizer? Acorde, fale! É alguma coisa com quem? É, alguma coisa com quem? Starley! É, é um menino. Talvez, não é maravilhoso? Um menino... O que é isso? Eu não sabia se o maluco era eu ou eles. Para mim ele parecia velho como Matusalém. Ele era todo enrogado. Está rindo, está rindo. Dá um gostado conosco. Que gracinha. Não é um amorzinho? Com quem se parece? Igualzinho a quem? Igual a quem? Pois eu acho que você se enganou. Ele é um dancer dos pés da cabeça. Como vão chamá-lo? Olha, vão chamá-lo de filho, Tommy. Eu acho que estão querendo chamá-lo de Herbie. É, acho que sim. Oh, Herbie, isso não é maravilhoso. Eu espero que não se importe. Isso, você já que é avô materno, acho que gostaria. Não, não, não. Claro que não me importa. Para falar a verdade, eu acho Herbie o nome ideal. Não, eu acho que não é um amorzinho. Admito que o bebê parecia um pouco melhor quanto o Kay chegou em casa. Pronto, ótimo. Olhe só para ele. Já viu coisinha mais bonita. Não é mesmo um amorzinho? Quando vamos batizá-lo? Temos de cinco ou seis meses. Queremos esperar pelo reverendo Goló. Vamos, papai. Tire uma fotografia com o bebê. Não, não. Agora, mas todos nós tiramos isso. Vamos, meu velho. Por favor, papai, vamos ver. Quero uma fotografia de você. Sim, vamos. Sente-se aqui. Que tal, meu filho? Estava um para você? Ah, Herbie, que ele está sorrindo para você. Vamos ver, agora é só um minutinho aqui. Vamos ver. Não, não ponha no meu colo. Sente você. Agora vamos. Sorria para o vovô. Não adianta. Eu não sei segurar. Vamos ver, eu quero ver o rostinho dele. Vamos ver, assim, o rostinho. Assim está bom. Faz costas, canina, agora. Vamos ver. Ah, eu sei. Olha, por favor. Olhem só, por favor. Eu não sei segurar. Tome você. Segure, por favor. Segure. Querido, o que foi? Meu Deus. Estão, o que você fez com ele? O que quer dizer? Eu não fiz nada com ele. Eu acho que ele está cansado. Vamos embora. A propósito, Estê, mandei fazer isto aqui para você. É uma série de fotografias de bebê desde o dia em que nasceu. Olhe, olhe só aqui. E essa? Espera, espera. Essa aqui é melhor. Veja essa. Não é lindo? Não é surpreendente quando muda a retadinha? Para mim não muda. Vamos, querido. Sim, põe-a no bolso para mostrar aos outros. Até logo, querida. Até logo. Até logo um instante. Tome conta do nosso garotão, sim? Vem aqui, Lilia. Vamos logo. É tarde. Até logo. Que tal um pouco de paz? Papai? Venha, querida. Venha cá. Ele está quieto agora. Não, não, não. Não, não. Não adianta. Sabe? Não, papai. Não tem nada a ver com o senhor. É só que... Sim. É só que tinha tanta gente em volta. Ele se assustou. Venha. Venha. Fique bonzinho e sorria para o vovô. Oh, entre. Está vendo? Está tudo bem agora. Não está mais assustada. Não é, querida? Agora você vai dar um sorriso para o vovô. Vai dar um sorriso grande e bonito. Porque você é bonzinho. Veja só quem está aqui. Quem é? É. Quem é? É. É o seu vovô. Ah, querida. Que menino perfeito. Mas o que foi? O que aconteceu? Nada, nada, nada. Ele só olhou para mim. É engraçado. Ele é um bebê tão calmo. O médico disse que nunca viu um bebê tão bem disposto. Sim, é claro, é claro. Não é o fato de você ser homem. Ele riu o tempo todo para o Herb. Papai. Por favor, chega. Não force, não force. Papai. Viemos lhe pedir desculpas. Mas ele quer dizer que sente muito por ter chorado. Ora, ora, ora. Diga-lhe que está perto do homem. Vem a ver. Oh, se fala aí. Meu querido, dê um sorriso para o vovô. Diga-lhe que você o ama muito. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Não chore, queridinho. Não chore. Ele já foi embora. Foi embora. Sabe o que deve ser? É a sua gravata. Se você tirasse essa gravata... Não, Ellie, eu não vou tirar a minha gravata. É uma gravata muito bonita. E acontece que eu gosto dela. Foi um presente de Tommy. Eu não vou tirá-la só porque ele não gosta. Oh, o Stanley, o que é isso? Ele é um bebê. Um bebezinho inocente. Não sabe o que está incomodando. Ele não é um bebezinho inocente. Ele é um indivíduo que já sabe de quem gosta ou quem não gosta. E como indivíduo respeita os seus direitos de gostar ou não gostar. Mas também me reserva o direito de saber de quem eu gosto. Daí em diante, eu o ignorei. Eu vivia e o deixava viver até o fim de semana, seis meses mais tarde. É a residência dos Packs aqui? É assim, paisano. Olá, obrigada. De nada. Olá, senhor Pint. Até amanhã. O que eu tevia finalmente aconteceu. Ele invadiu a santidade do meu lar. Olá, papai. Olá, olá aqui. Você tem visitas. Está bem para o senhor, papai? Não se importa. Não, não, não. Estou encantado, encantado. Ele é bonzinho, papai. É mesmo. É só que, bem, vocês começaram da forma errada. Só isso. E eu achei que se o deixasse aqui por alguns dias sozinho com o senhor... Sozinho? Sim, isso é. Eu não vou estar aqui. Eu vou para Boston. Buckley tem que ir para lá falar com o senhor Welford. Sabe, aquele negociante. E pediu que eu fosse também. Eu disse que não podia deixar o bebê. Mas mamãe disse que eu fosse. Que ela tomaria conta. Papai, eu sei que vai adorá-lo. Assim que se conhecerem melhor. Vocês não podem continuar assim. Ai, meu táxi, papai. Eu já vou. E lembre-se, papai. Se ele bater no senhor, tem minha pernação. Não para bater nele. Bata de verdade. Adeus. Adeus, mamãe. Adeus. Estão, meu Deus. Stanley, é você? Sim, sou eu. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu pensei que você nunca fosse chegar. Sei, sei, sei. Aqui, já me falou. Então suba para vê-lo depressa. Eu ainda não consegui arrumar tudo, claro. Então onde ele está? Eu não quero pisar. E já na gaveta da sua cômoda. Mas o que é isso? Ora, esse é o meu cachecol. Mas o que está fazendo com o meu cachecol? Mas o que é isso? Veja só. Olha. O que está fazendo? O que é isso, Stanley? Ora, não chore. Não chore. Ele não vai machucá-lo. Não vai. Tinha que colocá-lo especialmente na minha gaveta. Eu tirei suas camisas. Elas estão ali. Pode arrumá-las de volta. Vamos, queridinho. Vamos. O Stanley, não é maravilhoso ter um bebê no colo de novo? Quem é meu amorzinho? Quem é meu anjo? Veja as minhas camisas. Quem é que vai dormir num lindo quarto grande? Ele vai dormir nesse quarto? Ele vai para o de Tommy. E Tommy, para onde vai? Vai para o quarto de bem. Eu quero perto de mim para ouvir se ele chorar. Ele é bonzinho, mas pode estranhar a casa sem mamãe, sem papai. Mas ele vai se comportar, não é? É claro que sim. Eu não posso ir à casa dos Dixons, mas você vai de qualquer forma. Eu liguei para a Ruth e ela está encantada de ter um homem. Pois sim, eu não vou. Ah, não. Não vou sem você. São seus amigos. Mas você é ridículo. Não pode comer aqui. Não temos comida em casa. É claro que tem que sobrar de ontem, mas se não se importar, te serviram só a gente. Onde está, Delila? Está arrumando o quarto de quem? Ele vai dormir no quarto de quem? Você. Não, mas escuta aqui. O Stanley é o único quarto da casa em que você não ouvirá o bebê chorar. E eu prometi aqui que não incomodaria você. Está tudo pronto, senhora Benckx. Ótimo. Delila, poderia esterilizar isso para mim, sim? Pode usar a panela especial. Não precisa dizer. Eu me lembro, senhor Benckx. Não é formidável ter um bebê em casa de novo? Sim, é formidável. É formidável. Grande, grande. Ah, sim, queridinho. Não é formidável ter um bebê em casa. Não é formidável ter um bebê em casa. Não é formidável ter um bebê em casa. Eu passo a semana inteira esperando pela manhã de tudo mesmo. Sem despertador, sem nenhum trem, sem escritório. Só moleza contínua. Eu tinha que trazê-lo para você ver. É um amor, veja. Que horas são? Seis horas. Seis horas? Então volte a dormir. Diga tchau, tchau para o vovô. Diga tchau, tchau. Não, não. Nas tardes de domingo eu costumo jogar uma boa partida de golfe. Mas ele achou que o bebê e eu tínhamos que ficar juntos. Quarenta e cinco minutos depois ele finalmente dormiu. Não tem nada. E aí, garotos, garotos! E aí, garotos, aqui está a bola! Não, 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 não! Ah, 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 ah... Ah, ah... Meninas, vá, ah... Vamosлам, vá, ah... Jocamos, vá! É, foi isso! Jovem! 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 O senhor já lava a letra! Muito obrigado. Doutor, aquele drible... Foi um bom jogo. Eu estava pensando se contava ou não sobre o jogo para ela. Ela provavelmente pensaria que eu era um maluco... jogando bola com um monte de meninos. Onde pensa que vai com o meu... Minha senhora, desculpe, eu sinto muito... Minha senhora, desculpe, eu sinto muito... Onde pensa que vai com o meu... Minha senhora, desculpe. De repente, pensei que talvez Ellen tivesse levado. Eu não vim de trem, vim de avião. Eu fiquei com tanta saudade do bebê. Onde está ele? Já não deviam ter voltado? Não se preocupe, está com seu pai. Portanto, está bem. Precisa ver o seu pai. Táxi! Vamos à polícia. Polícia! Depressa! Olha, que engraçado. Ele é muito bonitinho, sim. Olá, olá, olá. Não tem ninguém aqui. Onde estão todos? Olá, olá, olá. Senhora, alguém trouxe o bebê para cá. Eu perdi o meu bebê. O bebê é seu. Não, não, não. O bebê é da minha filha. É o meu neto. Onde o perdeu? Eu perdi no parque. Ele estava no parque, no carrinho. Eu o deixei por um segundo e quando voltei ele tinha sumido. E o carrinho... Você diz que deixou apenas por um segundo. Talvez um minuto. Não sei, cinco minutos. Os meninos que estavam jogando bola. Eu fui vê-los. Eu fiquei meio interessado. Ele se esqueceu do seu neto. Sim, eu acho que por um minuto foi. Isso é ótimo. É formidável. Confiam em uma criança para cuidar e se esquecem dele. O que é, meu velho? Está perdendo o juízo? Ora, espere um pouco. Que conversa é essa? Você... você entendeu o que eu disse? Não? Um bebê foi perdido. Um bebezinho foi... Ora, por que não faz o que tem que fazer? Faça alguma coisa. Avise pela televisão pelo teletipo. Ou sei lá, descrevo o bebê. Cinco meses ou seis. Ele está usando uma roupa branca. Sabe o que os bebês costumam usar? Ele tem... tem uma capinha, me parece. Sabe de que cor são os seus olhos? São pretos, 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 azuis. Eu não sei. Mas você tem certeza de que é um menino? Sim, eu não o culpo. Eu não o culpo. Não preciso dizer nada que mesmo já não tenha me dito. Minha filha está lá em casa esperando pelo bebê. Eu não sei o que fazer. Eu estou ficando maluco. Eu faço qualquer coisa. Eu dou uma recompensa. Eu faço qualquer coisa se me ajudar. Acontece que nós achamos o seu bebê. Graças a Deus. Mas você não sumiu por cinco minutos, não. Foi quase meia hora. Sim, senhor. Onde está ele? Está lá dentro? Espere um instante. Eu vou ligar para sua filha para verificar. Não, não, não. Não faça isso. Por favor, não ligue. Eu não suportaria. Eu não poderia olhar para a cara da minha filha. Por favor, eu prometo ao senhor tudo o que quiser. Se me devolveram o menino, eu levarei para casa. Não paro em lugar nenhum. Eu prometo. Então eu vou conversar com os rapazes. Eles estão se divertindo com o menino. Se eles acharem que não está tratando bem, nunca sairá vivo daqui. Muito bem, rapazes. Vieram buscá-lo. Tive medo do momento em que vivesse. Sabia que se começasse a chorar, eu estava perdido. Cheguei a rezar para que ele não chorasse. Apenas desta vez não chorasse. Vamos, filhinho. Vamos. 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 Meu netinho. Meu netinho. Meu netinho. Desde então eu passei a ser seu escravo. Chegou finalmente o dia do batizado. Ele era o centro de todas as atenções. Após-paternos, após-paternos, pais, todos estávamos ansiosos pela sorrena ocasião. Eu estava com muita pena por saber que eu ia batizá-lo com o nome de Herbie. Pobre criança indefesa. Permita que essa criança venha a mim. E que lhe sejam abertas as portas dos reinos dos céus. Engraçado. A ideia do nome me havia ferido desde o início. Eu estava curioso com todos, principalmente com o que me obrigara a ser vovô. Parecia o fim da minha vida. Agora eu não podia imaginar a vida sem ele. Em nome do Pai, agora e para todos sempre. Amém. Estava se aproximando um grande momento. Todos esperávamos sem nem ao menos respirar. Como ele se comportaria quando o reverendo tomasse nos braços? Ele se assustaria e iria jurar? Não, esse bebê não. Para ele, o reverendo era apenas mais um rosto para ser explorado. O nome dessa criança... Stalin Banks. Stalin Banks. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebemos essa criança no seio de nossa congregação cristã. Pois já agora ela faz parte de nossa fé. Stalin Banks. Meu neto. Meu primeiro neto. Tchau. 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 Tchau.